Hoje tenho a honra de receber aqui no canal um camarada que é gente fina pra caramba E ele ainda curte um som irado Teve uma infância gamer fabulosa e ele ainda tem o sonho de conquistar a galáxia E aí my friends, beleza com vocês? Este é o canal TRC Play... Epa, pera aí Ah tá, a gente tá aqui no Wallace Gaia, não é? No TRC Play Primeiramente, Pai Gaia, como diria aí o Fígado Pai Gaia, é um prazer e uma honra estar participando aqui do seu canal Pelo menos uma vezinha, isso mostra que nossa amizade aí é uma coisa que vai além do YouTube E isso é muito bom, além do YouTube, além do Facebook Você entendeu? Tiago, sabe o que que acontece? Um belo dia eu tava escutando a música do Bezerra da Silva Aquela que fala assim Quer falar com o pai velho? Vem agora Aí eu de tanto escutar aquela música durante o dia A noite fui gravar o meu vlog E inventei de durante o vídeo Falar a seguinte frase Vem com o pai Gaia Foi daí que Fígado nunca mais parou de me zoar Com essa história de pai velho, de pai Gaia Só que daí, né? Os deuses do YouTube sempre estão punindo o Fígado Sempre tem hate entrando lá nos comentários dele Pra arrumar sequela com o Fígado Isso partiu depois que o Fígado Depois que ele começou a me chamar de pai Gaia sempre Mas Tiago, deixa Fígado pra outra ocasião Vamos falar de TRC Player Que é um canal top pra caraca que eu me amarro Fala pra gente aí do universo de Gaia aí Da onde você tirou essa ideia, meu mano? Da onde surgiu essa inspiração Pra criar um canal tão fabuloso assim Tão magnífico Conta aí pra galera aí Bom, então o canal TRC Player começou De um dia que eu estava assistindo Vídeos no YouTube Eu estava procurando o anime do Street Fighter Victory No YouTube pra poder ver Só que eu Achei mais ou menos Mas quis procurar um pouco mais Aí eu acabei caindo no canal do Velberan E vendo a história do Street Fighter Tinha uns vídeos dele lá Sobre a história do Street Fighter E eu fiquei encantado assim Cara, eu não fazia ideia De que no YouTube tinha canais Canais assim Eu sempre pensei Quanto interessante seria Se houvesse alguém que tivesse esse tipo de conteúdo Mas até aquele momento Eu não imaginava que isso existia, velho Uma vergonha Mas eu era meio tiozão assim Pra me movimentar na internet Eu era um cara muito tiozão Porque eu tive uma banda por muito tempo E minha vida praticamente Meus hobbies praticamente Giravam por turno da banda Então eu usava o YouTube Pra ver música Alguma coisa assim, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido do rock'n'roll E foi uma surpresa muito grande Descobri que tinha canais Isso faz pouco tempo, cara Que eu descobri isso Praticamente um pouco antes De eu começar o TRC Player O que me motivou A começar um canal Foi o seguinte Tipo, em nenhum momento Eu achei que eu teria capacidade Mas eu resolvi tentar E ver no que dava Alguns games Eu procurava Vídeos sobre Do Travesso do Canal Eu fui conhecendo outros canais Eu procurava outros games Review de outros games E eu acabava Alguns eu encontrava E outros não Então eu pensei Tipo, podia eu fazer O review desses games Que eu queria ver E eu não tô achando Foi daí que surgiu a ideia De fazer o canal TRC Player Mas, Thiagão Esclarece agora Uma dúvida Que eu sempre tenho aqui Com todo mundo Que tá começando Um canal Você teve Influência de alguém Para começar? Tipo, o incentivo Da namorada De algum familiar Ou daquele brother Da jogatina Ou do rock'n'roll Alguém te incentivou A dar o pontapé inicial? Fala pra gente Olha, incentivo É complicado dizer Tipo assim Quando eu falava Com as pessoas Que eu tava pensando Em fazer O pessoal falava Vem da boca pra fora Aí isso, faz Mas só que nunca Foi aquele incentivo A não ser por alguma pessoa O Maximos Aragão Um amigo meu Cléo Tipo, o meu primeiro planejamento Era ficar tentando Fazer vários vídeos Até eu ver Que eu fiz um bacana Pra depois jogar no canal Por isso que o meu canal Tem uma Uma diferença Assim, do tempo Que eu abri ele Até o momento Que eu postei o primeiro vídeo Porque eu ficava Naquela tentativa E erro Tentativa e erro Eu só postei Aquele primeiro vídeo Eu só upei ele Porque esse meu amigo O Cléo O Maximos Aragão Ele me falou assim Ó cara Você devia botar Esse vídeo no ar E ver o feedback Da galera O que a galera Vai falar Que você tá fazendo de errado O que você tá fazendo certo O que você tem que manter O que você não pode manter Só assim Pra você saber Se o vídeo Vai ficar bom ou não Aí eu segui Essa linha dele A primeiro momento Foi muito arriscado Porque eu fiz Muito vídeo Mal editado Mal gravado Mal feito Eu era muito tímido Às vezes o som Ficava mais alto Minha voz Porque eu tinha vergonha De eu estar ali falando Então botava Umas músicas de fundo Nas alturas Meio que pra me encobrir Um pouco Eu fui errando A galeria nos comentários E deixando aí As críticas Sugestões E eu fui me adequando Dentro disso daí Então foi muito importante Esse conselho Que o Cléo me deu Porque senão Ia ser dois anos Só me preparando Pra começar O que não seria tão ruim Mas eu acho que Na prática Assim Eu além de aprender Eu consegui fazer Amizades Dentro do Youtube Que foi importante Pro canal Tiago Eu também sou muito A favor das críticas Construtivas Também São elas que fazem A gente perceber Aonde a gente pode melhorar O ponto que a gente pode Aprimorar No nosso canal Que tem pessoas Porque tem pessoas Que são cabeçuda Não aceita Crítica construtiva Eles encaram isso Como uma perseguição Em relação A BGM alta Mais alta Do que o Nosso auge A música Do vídeo alta Eu vejo muito Macaco velho Cometendo esse erro Isso daí Sempre rola Inclusive Até eu já cometi Muito esse erro Aqui no meu canal Mas aos pouco Eu estou tentando Me aprimorar Nesse lance Da música Porque cada dispositivo Que toca o nosso vídeo É diferenciado Portanto A gente tem que Prestar muita atenção Nisso E outra coisa Tiago Você com certeza Já assistiu Algum vídeo De um youtuber Gamer Falando de um jogo Que faz parte Da sua vida E você já se imaginou Ali no lugar Daquele youtuber Famoso ali Um velber Da vida Um tio zangado Você ali Falando do jogo Que você gosta Ali Como se você fosse ele Você já se imaginou Assim Por exemplo Eu já me imaginei Assim Eu sou muito fã Da trilogia Tomb Raider Eu sempre gostei Já falei contigo Isso daqui Na outra entrevista No outro collab Que nós fizemos No seu canal O que me incentivou A ter um dia Um canal assim Que eu estivesse falando De gamer Foi um review Que o tio zangado Fez sobre Tomb Raider Então fala pra gente Se você teve Alguma experiência Dessa E como ela foi Com certeza Com certeza Quando eu vi Esse vídeo mesmo Do Velberano Falando de Street Fighter Cara Eu me vi ali Falando Porque Toda aquela empolgação Que ele passava No vídeo Era o que eu sentia Pela franquia Street Fighter Então Eu me enxerguei ali Falando Naquele momento Apesar que eu não manjava Muita coisa Que ele falou Mas Depois a gente descobre Fazendo pesquisas E tal Tiagão Tem uma dúvida Que eu particularmente Sempre tive A vontade De perguntar E acredito Que muitas outras Pessoas Que observam Easter eggs Escondido Também já tiveram Essa vontade O que está associado A sua intro Do seu canal A aparição Do Pelé ali Por que O Pelé Aparece naquela intro Você é fã Do Pelé Ele é um ídolo Seu Ou foi quando você Era um kid Explica pra gente Por que a aparição Do Pelé Nas suas intros Sobre o Pelé Na intro Beleza É uma história Que tem algumas partes E algumas Particularidades Na vocadura Uma das vocadoras Que mais marcaram A minha infância Era achar um vídeo Porque lá Eu praticamente Assim Eu ia jogar Mega Drive Eu tinha o Super Nintendo Em casa E nessa vocadora Alugava fita De videogame Alugava fitas Cassetes E meu pai Tinha conta lá Então a gente Ia pegando Todo final de semana E ele pagava No fim do mês Então eu era muito Chegado do dono E tudo mais Meu Super Nintendo Foi comprado lá Num consórcio de lá E os caras Ficavam zoando lá Que meu pai Parecia o Pelé Apesar que eu nunca Achei ele parecido Com o Pelé Mas o pessoal Zoava Falando que ele parecia Então o dono Da locadora Quando eu chegava Ele ficava zoando O pessoal na época Me chamava de Tiagão Porque eu era Muito grande E gordo Para um garoto Da minha idade Então eu era o Tiagão Tinha um milhão De Tiagão Na cidade Eu era o Tiagão Aí Quando eu entrava O dono da locadora Falava Chegou o Tiagão Entende? Aí toda vez Era a mesma coisa Eu entrava Chegou o Tiagão Entende? E aí Tiagão Vai levar o que hoje? Aí eu falei Para a ladinha A ladinha Vai jogar muito a ladinha Entende? Aí ficou nesse negócio E uma coisa Que eu queria muito Ter no canal Eu queria ter uma vinheta Assim Uma intro Eu sempre quis ter isso Não sei por que Mas eu sempre quis ter E eu tentei várias E várias E várias Até chegar na atual Que é a menos pior De todas Por isso que eu estou usando Há tanto tempo Só que em algum momento Eu lembrei disso Dessa história do Pelé Nessa locadora Que afinal de contas Tem a ver com o canal Ou a minha história Nessa locadora Eu trouxe para o canal Então Eu lembrei disso E lembrei que o Pelé Tinha feito uma propaganda Da Atari De um game de futebol Aí eu peguei Fiz essa dublagem E botei No vídeo do Pelé Falando do game do Atari Ficou meio tosquinha Aí depois de um tempo Eu tirei ela Quando eu tirei Um inscrito meu O Hernani Ele Perguntou Cadê a vinheta do Pelé Aí eu voltei com ela Quando eu fiz Essa vinheta nova Do espaço Vindo o canal TRC Play Com o logo da Nintendo Eu falei Não Vou jogar o Pelé Aqui de novo Para ninguém Ficar perguntando Cadê o Pelé Afinal de contas O Pelé é importante No canal Porque ele é meu pai Resumindo Tudo está associado A vida gamer De quando o Tiagão Era um kid O interessante Que nós Quando criamos canal Fazemos uma logo Um banner Uma intro Até uma vinheta Que nós fazemos Sempre está relacionado A algo Algo assim Que nasce do nada Igual quando eu comentei No início aí De eu ter falado Vem com o pai Gaia Vem com o pai velho Aquilo ali Virou um símbolo Assim como esse chapéu Que eu uso também Às vezes eu gravo Aí é Com outro chapéu Tem inscrito meu Que reclama Pô Aquilo ali A sua marca registrada O padre Você não pode gravar Sem aquele chapéu Você é o pai Gaia Mas Tiago Fala pra gente aí Além dos vídeos Que você faz Há algo Que você Pretende Está mostrando No canal também Eu sei que você Já tocou numa banda Aí Eu fiquei sabendo Por altos aí Que Que tu já Andou com a galera Rock and roll Aí Então eu queria saber Você ainda tem Essa banda ainda E pretende Estar divulgando Ela aqui No seu canal Conta pra gente Com certeza Se eu ainda Estivesse tocando Numa banda Com certeza Eu ia fazer um canal Pra ela I ia postar O dia a dia Da banda Ensaio Eventos Tocar Com certeza Eu faria Mas Ultimamente Eu estou sem tempo Pra correr Trã de banda E Eu estou morando Em Salvador Agora Não tenho muitos Amigos aqui Os poucos Que eu tenho Que topam São pessoas difíceis A disponibilidade Dos caras Então Se eu tivesse Uma banda Hoje em dia Eu ia postar tudo Agora Eu estava pensando Tipo assim Algumas músicas Que eu já escrevi De punk rock Assim Ou que eu Vem a escrever Porque eu tenho Escrito poucas músicas Porque afinal de contas Eu não estou sem ver Sem admitir Pra elas Eu já pensei Em fazer uma Uma playlist Ali dentro do canal Só Tocando essas músicas Mas só como sei Tá ligado Porque Às vezes eu fico pensando Se vai ficar tosco Ou não Aí eu acabo não fazendo Se um dia Eu arriscar gravar E não ficar Tão ridículo Aí eu copo Pergunta Que não quer calar Tiagão Você já teve Problema com haters No seu canal? Se teve Não se acanhe Pode dar o papo reto Que eu conto Pro meu primo O figaro O figaro O figaro resolve a parada Pra você Eu nunca tive Grandes problemas Com haters Não Mas eu tive Um problema Chato Digamos assim Mas só foi Meio que específico Foi meio que pontual Não foi aquela Encheção de saco Do meu canal Pelo menos Eu não tenho Acompanhado Essa parte Eu tinha feito Um vídeo De Halloween Com tema De games Para Halloween Do Super Nintendo E esse vídeo Eu acho que eu fiz Ele em 2016 Era na época Assim que o canal Ainda estava Com muita Ainda tinha Muita dificuldade De fazer Bons vídeos Meus vídeos Ficavam meio estranhos Eu nem consigo Ver esses vídeos Até hoje Mas O vídeo Ele é bem visualizado No canal Não sei se Visualizado pelo bem Ou pelo mal Mas ele é bem visualizado E É uma lista De cinco jogos Por coincidência Essa mesma lista Apareceu Num outro canal Eu tenho certeza Que foi coincidência Eu sei que é impossível O cara ter Me plagiado Entendeu Me copiar O problema É que as pessoas Quando veem o vídeo Do cara E veem o meu Pelo fato Do vídeo do cara Ser muito melhor Assim Mais bem feito Que o meu E o canal Do cara Ser muito maior Que o meu Porque é um canal Relativamente grande Né Acho que tem uns Duzentos Mil inscritos Eu acho Tem duas pessoas Já viram O vídeo Lá E viram o meu E já associaram Que eu plagiei O cara O que não é verdade Mas Veio um cara No meu canal E botou o comentário Tá É igualzinho A lista do canal Do fulano de tal Coincidência KKKKK Eu seguindo aquela Política De bunda mole Tá ligado De você não responder Eu vi o comentário E deixei pra lá Eu não fui No canal Desse canal grande Eu não fui lá ver Eu até já conhecia Esse canal Eu segui esse canal Não tô seguindo Não tô seguindo mais Porque realmente Eu tenho visto Muito pouco E eu não quero ser Só um número Ali e tal Eu tenho visto Muito pouco O canal dele Porque eu acompanho Muitos canais Tá ligado Eu tento acompanhar Todos os canais Da galera Que veio até o meu E pediu Mas não tem nada A ver com esse fato O fato de eu não Seguir o cara mais Tem outros canais Que eu também Que eu não sigo Que não tem nada Nunca tive problema É Eu sei que o cara Fez esse comentário Eu não respondi Eu deixei pra lá Tempos depois Muito tempo depois Alguém respondeu O comentário Desse cara Aí o cara Conseguiu me tirar Do sério O cara botou lá Ele copia Na cara dura Aí eu fiquei Puto Eu copio Na cara dura Ah não velho Agora eu tenho Que fazer alguma coisa Antes de eu responder Qualquer coisa Eu fui lá Ver o tal do vídeo E no canal desse cara O que tem lá É o seguinte Ele tem Playlists de jogos De terror Pra cada sistema Pra cada console Diferente da minha proposta Que era um vídeo Específico de Halloween Então eu fui E vi que Tipo assim O vídeo do cara Foi feito Uns seis meses Depois do meu Cinco meses Depois do meu Eu fiz o vídeo Primeiro E aí O que que eu fiz Eu fui lá E respondi Lá dentro Da resposta Do comentário Dos malucos Eu potei lá Faz bola Eu não vou entrar Nesse mérito De quem copiou quem Porque Eu tenho certeza Que o fulano Do canal tal Não me copiou Eu também Não sei dizer O motivo Das listas Serem iguais Mas Vocês repararam Que o meu vídeo É da data tal E o dele É da data tal Que o dele Viu depois Bicho É engraçado Porque os caras Nunca admitem Que eles estão errados O cara teve a Pachorra De responder o seguinte Você foi No futuro Copiou a lista Do cara Que fez Do seu canal Brinks Que brinks Do que Se eu fosse no futuro Eu ia copiar Uma lista Do canal Eu ia copiar Resultado Da mega cena Fala sério Não pode Aí quando a gente Pensa que já viu De tudo Aqui no youtube A gente é Sensacionalista Eu falo Para as pessoas Que a gente vê Coisa E escuta Coisa Aqui nessa rede Que até Deus duvida Só que aí Eu sou tido Como um cara Sensacionalista Imagine a cena Tiago Você indo Para o futuro Só para descobrir Como é que é O vídeo Do camarada Para você postar ali Porra Aí você teria Descobrido Os números Da mega cena Né não? Oh Mas Tiago Pula nessa questão Agora E eu que já estou Aqui um tempo Aqui no youtube Eu já tive Outro canal Já tive um canal De gamer Que eu excluí Ele Porque houve Um período Na minha vida Que eu tive Muitos problemas Particulares Eu optei Por ficar um tempo Fora do youtube E de lá Para cá Você continuou Muitos parceiros Que nós tivemos Aí de canal E desapareceram Muitos perderam O canal Outros desistiram Porque é uma coisa Desgastante É para quem gosta Mesmo isso daí Vem cá Já aconteceu De você ter uma parceria Um camarada Que estava ali Sempre andando Lado a lado Contigo ali Que nem eu Hoje em dia Que nem o figaro Com a gente também E de repente Esse cara Desaparecer O canal dele Não está mais ali Na gama De busca do youtube Isso fez você ter medo Também De você Vim a perder Seu canal Também Que tu sabe Que o youtube É uma coisa robótica E bem louca Para o cara Perder o canal Basta existir Se ele se esmaca A cara da gente Já era Medo até Um certo tempo atrás Eu não tinha Mas esse negócio De excluir canal O canal desaparecer Por algum motivo Me incomodou Um tempo desse atrás Por causa do caso Do canal do Jota Porque na minha opinião O youtube Deu uma desculpa Para excluir o canal Do cara Eu não consegui Engolir aquela história De tag E depois No caso do canal Do criador galista Que eu até falei Lá no TRCP O canal do cara Não tem nada Assim para o youtube Deletar o canal do cara Mas deletou Ele está até de canal novo Agora eu acho Que só chama galista Ou criador Não sei Ele está de canal novo E aí eu fiquei Preocupado com o meu Cara Porque eu tenho Muitos avisos Do youtube Sobre muitas coisas Relacionadas A copyrights E eu fiquei Preocupado O TRCP Está para completar Dois anos Dois anos Acho que é dois anos São dois anos De trabalho Ardo Para cada Dez acertos Foram 500 É um negócio Assim que eu não consigo Parar de fazer Mas eu brinco Às vezes falando Assim que Eu já desisti Há muito tempo Só não parei De fazer Tá ligado Eu gosto De fazer Apesar que está Muito trabalho Consome Um tempo Que eu podia Estar fazendo Outras coisas Mas eu gosto Demais De fazer Por isso Que eu faço Até hoje Mas Uma das coisas Que eu tenho certeza Que me faz fazer Até hoje É as amizades Que eu tenho Como a sua Tem a amizade Do lendário Do Games4Kids Do Figo Do PC Leão Pô Tem uns caras Que eu converso No dia a dia Que a gente se segue Nas redes sociais Tem o Fagner Da Master Games Que é meu amigo De infância A gente já Teve banda Junto Jogava videogame Na locadura Dele Tá ligado Então Essas amizades Elas impulsionam Muito Pra que a gente Não pare Porque a gente Quer continuar Ali Tendo Esse algo Em comum Que é O tal Do canal No Youtube Nobre Thiago O que você diria Para esses canais Gamers Que estão começando Agora Solta o recado Para a galera Novata Aí meu amigo Em relação aos novatos Eu também me considero Um novato Agora Eu acredito Que você tenha perguntado Um cara Que vai começar Não sei hoje Ou começou Um mês passado O caminho Tá assim Afunilando Tá ficando cada vez Mais difícil Pra todo mundo A nos seus Mega Intocáveis Lá dos Dois milhões De inscritos Um milhão Pra cima lá Aqueles lá Estão de boa Agora Pra quem Tá Nos seus Procurando Seus primeiros mil Seus dez mil Seus trinta mil Não sei Pra esses Tá um pouco complicado Porque as regras Do Youtube Funcionam mais Pra camada De baixo Ali Pra gente Tá no pré-salto Então É É Difícil Mas Uma coisa Assim Se eu pudesse Dar um conselho Era Pra o cara Se preparar O máximo Possível Se ele tiver Condições Ele já Começar Com bons Equipamentos Não Pica da galáxia Mas alguma coisa Melhor Do que eu comecei Mas Principalmente O cara já Tem algum conhecimento Pra não passar O que eu passei Por exemplo De De ter assim Praticamente O meu primeiro ano De canal Foi só aprendendo Cara Eu até Pretendo Futuramente Até tirar Esses vídeos Tá ligado Do canal Porque os vídeos Acabam Me queimando Tá ligado Quem chega No meu canal Nesse primeiro E ver os vídeos Do primeiro ano Fica meio assim Desapontado Tá ligado Que eu fico Então se o cara Vai começar agora Tenta Começar com a basezinha Pelo menos Assim Claro que não Vai começar Como profissional Mas começar Assim Com uma base Já pra fazer Um negócio Legal Já de início Seria um conceito Tiago E sobre essas Novas regras Agora do Youtube Aí Você vê pontos Positivos nisso Ou você vê pontos Negativos Ou você vê pontos Positivos E negativos Nesse Nesse negócio Aí Que eu Particularmente Eu notei Que a flodagem Diminuiu um pouco E você O que você achou Cara Por incrível Que pareça Esse negócio Aí De ter acabado Com a monetização Dos canais Pequenos Eu consegui ver O copo Meio cheio Eu tento Procurar um jeito Assim De falar isso Sem parecer Um filho da mãe Mas É uma realidade Como eu vou falar Isso sem parecer Um grandíssimo Filha da puta Vamos lá Querendo ou não Pra quem Insistir Esse fim Da monetização Pode ser até bom Porque muita gente Que tinha só A ganância De ganhar dinheiro Vai acabar parando Ou foi parando Ou já parou Então Pra quem Tá querendo Aparecer Com um trabalho Legal Antes do dinheiro Pode ser Que as chances Dele ser visto Aumentem Porque vai ter Menos gente Ali da camada Do pré-sal Lutando por um lugarzinho Pra subir Nessa pirâmide social Do youtube Então Eu vi Consegui enxergar Esse lado positivo Eu sei que é estranho Eu falar isso Tipo Comemorando Que a galera Tá desistindo Mas não é isso Eu não tô Comemorando Que a galera Tá desistindo Eu tô Comemorando Do fato De que Quem insistir Vai ter uma chancezinha Mínima Mais O que me preocupa É que eu acho Que esse é só Mais um passo Do youtube Pra podar mais coisa Lá na frente Afinal de contas Essa é uma nova regra Em cima de uma nova regra A gente já estava Vivendo uma regra Nova Quando chegou essa Então essa é a parte Que me preocupa Acredito eu Que ano a ano Eles vão apertar Mais o calo Da gente Mas vamos tentar Seguir trabalhando Enquanto for possível Olha Thiago Eu vou ser bem sincero Pra você Eu concordo Com tudo Que você falou Aí meu camarada Que esse lance Do youtube Agora está rigoroso O youtube Tá parecendo Tipo um paizão Forçando que o filho Deu melhor desempenho Na escola Tipo assim Tirar a melhor nota Sabe Que porra cara Um tempo atrás Aí tinha muita gente Relaxado demais Tentando empurrar A goela abaixo Qualquer tipo de conteúdo Aí cara Pô Vinha umas paradas Sem nexo Que a gente era Obrigado a assistir O camarada Postava o vídeo Lá E vinha Ué Wallace Vai assistir meu vídeo Não vai Você vai acompanhar Né Pô Os camarada Caçava a gente Em facebook Em twitter Snapchat Tudo quanto é lugar Pô Agora com essa Regra do youtube Aí Essa camaradagem Vai ter que pensar Duas vezes Se põe esse conteúdo Sujo aí no ar Ou se sai do youtube Ou se procura Se aprimorar Eu concordo Com tudo que você Falou aí Meu camarada Mas Me responde uma coisa E se você Pudesse criar Uma nova regra Do youtube Se você pudesse Mandar uma carta Hoje pro youtube E se ele aceitasse Sua ideia Que ideia seria Essa hein Tiago Que você daria O youtube Fala pra mim Uma regra Que eu pudesse Eu não seria Nem inventar Uma regra Eu só Botar lá Na prática Todo mundo Que seu inscrito Receba As suas notificações Pronto Tá feito Tiago Nós sabemos Que os canais De gamers De hoje em dia Estão divididos Em duas espécies Nós temos O canal Gamer Objetivo Voltado A galera Que curte Reviews E detonados Mas também Nós temos O canal Gamer Engraçadinho E fofinho Voltado a galera Que gosta de humor Este por sua vez Tem ganhado Um grande público Hoje em dia Mas não tem agradado A galera Retro A galera da raiz Eu particularmente Eu curto os dois Sendo que eu prefiro De reviews No caso O seu Quando você faz Aquelas reviews Pô me amarro Mas e já No seu caso Você prefere Todos Ou você tem Uma preferência Por um Desses canais Youtubers Eu curto Ambos os estilos De canais Tanto aqueles Mais sérios Quanto aqueles Mais descontraídos Eu curto ambos A minha preferência É um mesclado Dos dois Um cara Que consegue Ser descontraído Em momentos Que cabem Isso E ao mesmo tempo Traz o conteúdo De forma séria Também Quem faz isso Muito bem É um canal Que não é gigante Mas é muito bom Que é o Não sei se você conhece Que é o Caps Lock O canal Do Araújo Ele sabe fazer isso Muito bem Ele está sempre Trazendo um assunto Sério Falando sério E consegue colocar Umas pitadas De humor ali Eu acho isso Bem interessante Bem bacana Se eu não me engano Se eu não me engano Eu conheci esse canal Através do LexRock Agora chegou a pergunta Que eu tanto queria Te fazer Meu amigo Eu gostaria de saber De você Qual o seu jogo Preferido Qual aquele jogo Que você mais gosta Nos momentos Que não está gravando Que não está passeando Com a família Qual é aquele jogo Que marcou a sua vida Marcou a sua infância Fala pra mim aí Um game Que eu mais gosto De jogar nos tempos vagos É difícil falar um game Porque eu jogo Um milhão de games Um atrás do outro Porque como eu falei Meu tempo está muito escasso Cara Está muito escasso Então Eu pego um jogo Jogo ele até o final Sem platinar Sem nada Quando eu terminei Já a campanha do game Já passo pro outro Porque se não Se eu ficar só num game Até platinar ele Não sei o que Eu só vou jogar uma coisa O ano inteiro Porque é muito espaçado O tempo que eu passo De um jogo pro outro Eu estou jogando um ali Que já deve ter Quase um mês Eu joguei ele A primeira vez Dessa semana Hoje Está ligado E hoje É sexta-feira Porque eu estou de folga Está ligado Então Meu tempo está muito escasso Então Eu estou sempre jogando Alguma coisa Em tempos muito espaçados E nunca estou Detonando 100% nada Eu faço o suficiente Para fechar o game E já pular pra outro Então Está muito variado No momento Eu tenho jogado bastante Street Fighter V E ó Sou uma negação Tomo cada cacete Mas o meu game Preferido Street Fighter 2 É Street Fighter 2 é o meu game preferido Muito pela história que eu tenho com ele Muito pela história que eu tenho com ele A forma que eu conheci ele Porque eu passei muito tempo só ouvindo falar dele Até eu conseguir ver ele pela primeira vez E ele era assim Tudo o que as pessoas falavam Ele era até mais Para mim é um game Revolucionário Revolucionário E para sempre Street Fighter 2 Para mim Sempre vai ser um game Para sempre Para sempre Street Fighter 2 Meu amigo Street Fighter 2 Mora no coração De todo o game O cara não precisa gostar de fight Para a Street Fighter 2 Eu também sou fanático Por Street Fighter 2 Eu já presenciei o Quem Master Casando Incontáveis vezes já Que eu joguei esse game Disputando o recorde Alguns brothers Aqui Da área Entendeu Mas Thiago Além dos games Da jogatina Do canal Há algum outro Entretenimento Que você curta Alguma paixão Como filmes Música Animes Sei lá Alguma coisa da cultura pop Aí também Que você curta De montes Aí Se tiver Fala aqui com o seu mano Gaia Ah Paixões De entretenimento Geral Tem várias Mas eu posso Destacar aqui O rock Com certeza Minha maior paixão Aí Depois dos games O rock Com certeza E também Cara O meu maior filme Série Anime Essas coisas E eu acho Que isso tudo Tá entrelaçado Pelo menos É dessa forma Que eu vejo Eu vejo A indústria dos games Da música Série Filmes Eu vejo Essa indústria Assim Muito entrelaçada Assim Bem Tem muitas coisas Em comum Entre elas E elas Sempre estão Trabalhando Uma com a outra Então eu acho Que são coisas Que se casam E também Casam comigo E seremos felizes Para sempre Tens gosto Refinado Meu amigo Todo mundo Tem um console Que marcou a vida Eu particularmente Meu primeiro Videogame Foi um Master System Primeiro jogo Que eu zerei Foi o Sonic Que vinha na memória Isso daí Toda vez Que eu vejo Alguém jogando O console Master System Eu tenho Lembranças Da minha infância Entendeu E eu queria Saber de você Qual foi O seu primeiro Console Meu amigo Fala pra gente Meu primeiro console Foi um Phantom System Saudoso Phantom System Um Famiclone Um clone De Nintendinho Só que o meu Phantom System Ele era diferente Do Phantom System Mais comum Do mercado Meu Phantom System Não era preto Ele era bege Ele tinha um tamanho Reduzido Ele lembrava muito Um Super Famicom Assim pelo formato Até quando eu falo Dele as vezes Pras pessoas As pessoas acham Que eu devo Estar confundindo Que não era bem Um Phantom System Que eu tinha Mas era um Phantom System Que ainda tinha o nome De Compact Na caixa Ele já vinha Com controles turbos Não eram aqueles Controles clone Do Mega Drive Eram controles próprios Dele Então eu tenho Muita saudade Desse console Eu acho que eu nunca mais Vou conseguir ver Um desse na vida Mas o que mais Me marcou Foi com certeza O Super Nintendo Foi um console Que eu tive Por longos e longos anos E eu me arrependo Muito de ter Me desfeito dele Mas infelizmente Na minha vida Para eu conseguir Algumas coisas Eu tinha que me desfazer De outras Então o meu Super Nintendo Foi embora nessa daí Mas foi o que mais Me marcou Foi o que mais Eu zerei jogo Porque quando eu Ganhei ele Eu já estava Numa idade De entender melhor Os games E para mim Foi a melhor geração De consoles Foi a 16 bits Tanto com o Mega Drive Quanto o Super Nintendo Então o Super Nintendo Me marcou demais Tiago Agora uma pergunta Que todo youtuber Tem que responder Na vida Principalmente Quando está começando Com o canal Vale a pena Ter um público Que te acompanha Fielmente Aquele público Que assiste Mesmo o seu vídeo Aquele público Que pergunta Por você Quando você Não está postando Sente sua falta Que tipo Eu particularmente Eu falo Para as pessoas Que esse é o maior Ganho que eu tenho No youtube Até o momento Que as pessoas Perguntam Aê Vale a pena Ter um canal Hoje em dia Tu está ganhando Dinheiro com isso Tu não está jogando Tempo fora não Aí eu respondo Dessa forma Que eu tenho Meu público Que me gratifica Por eu estar Criando um conteúdo Esse é o meu maior Ganho E você Meu amigão Eu creio Que você também Desfruta Desse acontecimento Também na sua vida Youtube Então fala Para a gente Vale ou não A pena Vale demais a pena Ter um público Um público fiel No seu canal Um público fiel Que visita Seus vídeos Que assiste Seus vídeos Que faz comentários Sobre os seus vídeos Não é só aqueles comentários Vazios Do tipo Like Vale a pena Demais E é a única E a melhor E maior Recompensa Que a gente tem Principalmente Quando ser um Youtuber Do pré-sal Pequeno Fuleiro Finto eu E agora My friend É a hora E a vez De conhecer melhor O canal Do meu amigo Tiago TRC Player Tiago Faz o seu Merchande Agora Meu amigo Fala para a galera O que elas encontrarão Lá no seu Maravilhoso canal Fala para eles O espaço é seu Daqui para frente Meu amigo Mete bronca O que dizer Sobre o canal TRC Player Então o TRC Sou eu E o canal É o TRC Player Um canal Para falar de games Games, animes Filmes Músicas Séries Mas principalmente Sobre games Games novos Games antigos Grandes clássicos Então O meu canal É para isso O nosso canal É para isso Para se divertir Para jogar um pouco Para se estressar Para rir um pouco Para saber A história Por trás De cada grande jogo Que a gente teve Nessa indústria Magnífica Então Para vocês Que quiserem Conhecer Eu deixo o convite Em aberto O canal TRC Player É para falar de games Entende? Meu amigo Thiago Eu agradeço De coração Por vocês Ter disponibilizado O tempo Para estar fazendo Essa gravação Junto comigo Aqui no meu Humilde canal Meu amigo Você é um grande amigo Você cara Eu nem sei como Agradecer Eu desejo a você Toda sorte De vitórias Na sua vida profissional Na sua vida familiar Também Em todas as áreas Da vida Manda aí Multi kill Só vitória Só Na sua vida E seja sempre Bem vindo aqui A este humilde espaço A hora que você Marcar outro collab Tanto lá Como aqui Nós estaremos Repetindo a dose Valeu My friend E você que assistiu Meu vídeo Até aqui Meu amigo Eu tenho muito Que agradecer Também Seja sempre Bem vindo E você que é novato Tá caindo de paraquedas Aqui pela primeira vez Não esqueça De estar se inscrevendo Ative as notificações Para estar acompanhando A outros conteúdos Deste mesmo naipe Aqui Neste canal Obrigado Por ter assistido Meu vídeo Até a próxima Valeu Mais uma vez Pai Gaia Muito obrigado pelo convite É um prazer E uma honra Estar aqui em seu canal Espero poder voltar em breve E quando você quiser participar Lá no TRC Play Novamente Fique à vontade Você será sempre Muito bem vindo Lá no canal E este foi o TRC Ih cara Esqueci Este não foi o TRC Play De hoje Este foi o Wallace Gaia De hoje Valeu